TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. O Brasil nasceu na melancolia de Zambi. Zambiapungo, o senhor supremo, se entristeceu um dia, cansado da solidão do poder e das tarefas da criação. Cuxitava mesmo o pai maior, interrompeu o curso do mundo. Faltava alguma coisa que justificasse aquela grandeza toda. Zambi, que sabia de tudo, achava que tinha criado todas as coisas necessárias para a vida. Mas estava triste e recorreu aos Inquices, Roduns e Orixás, seus filhos de Letras. Pediu a Zara Tempo que inventasse algo para despertar seu interesse e o impedir de desistir do mundo. Tempo criou as estações do ano com todas as suas mudanças. Zambi gostou, mas não sorriu. Zambi chamou Katendê e pediu a mesma coisa. Katendê, o senhor das ginsabas, folhas, falou ao pai sobre o poder medicinal das plantas. O Deus Supremo se interessou um pouco, mas ainda assim não sorriu. Matamba foi a próxima a tentar alegrar Zambi. A senhora das ventanias mostrou a força dos suracões e o baile fabuloso dos relâmpagos. Zambi olhou, aplaudiu admirado, mas continuou triste. E assim vieram todos os deuses do Congo. Vungi trouxe as crianças. Angorô inventou o arco-íris. Gongobira deu a Zambi um rio de peixes coloridos. Dandalunda chamou as luas que mudam marés. Mutalambo fez um banquete com as taças trazidas das densas florestas. Roxo Mucumbi forjou ferramentas e adagas no ferro em brasa. Lembadilê conduziu um cortejo branco de pombas, cabras e caramujos. Zambi gostou e agradeceu, mas continuou triste. Até que Zambi perguntou se Zazi, o dono do fogo, sabia de alguma coisa que pudesse afastar aquele banzo de melancolia. Zazi, a quem os yorubais chamam de Xangô, consultou o oráculo e molou um bode branco em sacrifício. As carnes foram repartidas entre as divindades do Congo. Zazi, em seguida, aqueceu a pele do bode na fogueira. Ainda com o fogo, tornou o oco o pedaço de um tronco seco da floresta. Sobre uma das extremidades do tronco o oco, Zazi esticou a pele do animal e inventou em goma o tambor. Zazi começou a percutir o coro com toda força e destreza. A Luvaiá, aquele que os yorubais conheciam como Exu e os fons como Leibá, gingou ao som do tambor de Zazi e, logo depois, todos os deuses do Congo, ao batuque sincopado do engoma, fizeram a primeira festa na manhã do mundo. Zambiapongo gostou do fuzoe do tambor de Zazi e descansou feliz. Era isso que faltava. Zambi sorriu. Um filho de Zazi, muito tempo depois, foi capturado na floresta e jogado no ventre escuro de um navio. Esse negro do Congo chegou entre correntes de ferro e centenas de outros homens ao outro lado da Calunga Grande, na terra onde Zambiapongo era mais conhecido como Tupã. O filho de Zazi, mesmo entre a dureza das correntes e o cheiro da morte do seu povo, conseguiu levar para o país de Tupã o engoma inventado pelo pai. Ao chegar do outro lado do mar, submetido e em submisso ao horror do cativeiro, o filho de Zazi bateu forte no tambor, convidou para o fuzoe o povo de Tupã e chamou com a força do ritmo ancestral os deuses das matas, esquinas e macaias. Eles vieram, atraídos pelo fervor das danças e pelo clamor das festas, e resolveram ficar. Até mesmo alguns dos que chegaram para dominar a terra foram seduzidos e civilizados pela festa. A generosa festa dos filhos de Zambi, nos terreiros grandes do Brasil. O tambor, filho de Zazi, é o pai do nosso povo. O que é o pai do nosso povo?